Bom, não veio ninguém aqui pra mim, o Somos Muito, ficou eu sozinho, mas não tem problema, é até melhor assim, que se der confusão. O que é que esse cara se meteu, né? Ele tinha que ter entrado na fila como todo mundo. Enfiaram ele lá dentro? Olha a cara de um por um, não tem como ele escapar, não. Bom, se eu encontrá-lo, eu vou ser preso, mas não tem problema, não. Bom, se eu encontrá-lo, eu vou ser preso, mas não tem problema, não tem problema, não tem problema.